Os jogos da sexta rodada do Campeonato Paulista Série A4 aconteceram nesta quarta-feira e Rio Branco e União Barbarense estiveram em campo. Primeiro União que jogou durante a tarde e não conseguiu vencer o Lanterna do Campeonato Joseense. O jogo aconteceu no estádio municipal Professor Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, onde a equipe de São José dos Campos tem mandado seus jogos por conta da economia no aluguel. Os primeiros quatro minutos de jogo foram desastrosos para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Duas falhas no sistema defensivo resultaram na abertura do placar de 2x0 para o mandante. O primeiro gol foi marcado por Fernandinho invadindo a área pelo lado direito da defesa e depois Dioran aproveitou a segunda bola e saiu cara a cara com o goleiro Maicon, ampliando o resultado logo no comecinho do jogo. O Leão da 13 sentiu o começo ruim e precisou de alguns minutos para entrar na partida. Na segunda metade do primeiro tempo, o União assumiu o controle do jogo e conseguiu ter a posse de bola e presença no ataque, principalmente por conta da marcação-pressão nos zagueiros. E ainda na primeira parte do jogo veio o empate. Primeiro, com o zagueiro Vitor Felipe. Depois de passe em elevação de Adriano Paulista, PH finalizou para o gol. O goleiro Marcos Vinícius defendeu, mas a bola bateu na trave e sobrou limpa para o zagueiro, que como um centroavante, só empurrou para o gol. Depois, o campo ruim por conta da chuva ajudou o Cauã. O goleiro do Joseense tentou um passe rasteiro na defesa, a bola parou na poça de água e ficou livre para o meia do União, que ainda fez o drible antes de marcar o gol de empate. No segundo tempo, a previsão era de que o União cresceria ainda mais na partida para buscar a vitória, mas isso não aconteceu. A equipe cansou, as trocas fizeram com que o rendimento caísse e o jogo ficou mesmo empatado em 2x2. Mesmo com a soma de apenas 1 ponto, o Leão da 13 subiu na tabela e agora está na 11ª colocação com 6 pontos. Exatamente 3 pontos acima da zona de rebaixamento e 3 pontos abaixo do G8. A próxima partida será no sábado, às 3 da tarde, contra o Nacional na capital paulista. Já o Rio Branco conquistou a sua segunda vitória consecutiva, novamente com o gol da vitória saindo nos acréscimos. Desta vez, o adversário foi o Aldax, em Osasco, e o placar terminou em 2x1. A equipe de Americana saiu vencendo no primeiro tempo com este gol aqui de Felipe Moranga, que aos 36 minutos aproveitou o rebote de boa falta cobrada por Gui Marques. A bola pegou na trave antes de ser empurrada para a rede. O empate dos donos da casa veio somente aos 29 minutos da etapa final, quando João Vítor Farias bateu na entrada da área e acertou o canto rasteiro do goleiro Eder. E novamente apareceu ele, autor do gol nas três vitórias do Rio Branco no campeonato, Gustavo Brandão. Dessa vez, o zagueiro cobrou o pênalti sofrido por Luan aos 46 minutos do segundo tempo. Em batida forte, cruzada, o goleiro Arthur acertou o lado, mas não alcançou a bola. O resultado levou o tigre a 10 pontos e a quinta posição na tabela. A equipe pode entrar no G4 na próxima rodada, quando vai a Franca enfrentar a Francana, justamente quarta colocada do campeonato. O jogo acontece às 10h30 da manhã, no próximo domingo, dia 25. João Vítor Viana para a Rede Todo Dia.